e vamos descer que agora essa paisagem maravilhosa aqui ó e vamos descer aqui agora que eu vou mostrar para vocês ali o riacho ali viu e olha só eu vou mostrar para vocês o riacho plantaçãozinha de palma aí palma no nordeste não pode faltar eu vou mostrar para vocês o riacho no período da seca para depois eu mostrar para vocês ele quando tiver cheio e já deu umas duas chuvas e provavelmente daqui uns 20 dias ele já vai estar cheio de água já é mas mesmo período seca ele já ele não seca porque como você viu lá nascento no outro vídeo e ele não seca ó ó e aí e aí e aí e olha a riqueza aí ó e aí e aí e aí a parte do riacho está seca nessa época mas algum lugar não seca por causa da e da mineração né mineração de água ao pé de manga aí a manga palma e olha só para você ver se você tem uma ideia de tamanho dessa manga e aqui ó e não tem fome não viu ó maior do que minha mão que manga e olha só para isso o pé de coco já também já na época de seus coquinhos já mais pé de manga ali, pé de coco, ali o rio, olha o mangangá ali, ali eu vou mostrar para vocês ali, onde fica a parte que não seca, o viagem é todo isso aqui, mas ele seca, algumas partes não seca, aqui tá vendo, essa parte não seca nunca, a água aí e a barraginha, ó, aí não seca não viu, olha só para isso, eu vou comprar uma câmera boa para mostrar isso aqui com gosto para vocês com mais detalhes, vai ser tipo um National Geography, um Animal Planet, olha só, isso aí minha China é piabinha, cheio de piaba aí, ó, 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 meu Deus, se todo mundo amassa natureza igual eu amo, acho que o mundo era bem preservado, valeu galera, mostrando para vocês um pedacinho aqui do Nordeste, olha o canto dos pássaros, aqui, olha só, ó, 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 ó ó, 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 ó ó, 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 ó ó, ó ó, ó, ó ó, ó 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